Oi, oi, oi! Eu sou Manuela Dávila e esse é mais um Feminismo É! Hoje eu vou conversar com a Isa. A Isa é jornalista, tem 29 anos, é do Piauí e, assim como eu e várias mulheres, também já foi vítima de fake news. Isa, o nosso programa é uma iniciativa do Instituto Se Fosse Você, junto com o PCdoB, e a nossa ideia é quebrar o algoritmo. A gente pesquisa as redes sociais e o algoritmo em geral nos computadores e, quando a gente faz buscas nas ferramentas de buscas, a gente vê que, em geral, sobretudo nos computadores, que são computadores de homens, o feminismo sempre é vinculado a coisas ruins. Ou seja, se a gente coloca ali feminismo é, vai ver que feminismo é o oposto do machismo, feminismo é um movimento de ódio, feminismo vinculado a coisas ruins. Então, a gente está tentando falar com mulheres, mulheres legais, sobre essas questões e tentando trazer outros temas vinculados ao feminismo. Manu, estou aqui respondendo a sua provocação e observando como é que é o conceito do feminismo, como aparece no livro. De fato, é espantoso. O movimento intolerante? Machismo ao contrário? Na verdade, a luta de ideias é sempre um desafio muito grande, de alguns conceitos que, para nós, que militamos há tantos anos. Eu entrei no PCdoB ainda quando era estudante universitária. E não é fácil enfrentar conceitos que foram sedimentados, difundidos, por gerações e gerações. Então, isso acaba sendo um conceito arraigado no imaginário popular e o esforço que a gente faz é exatamente esclarecer, fazer o debate de ideias do fato de como ele é, do conceito de que ele é real. E não o que forças políticas, sociais, procuraram passar e procuram ainda passar, como sendo uma afirmação dos seus conceitos, das suas ideias sobre a vida. Então, ao contrário do feminismo ser um movimento intolerante, ele é um movimento que reage à intolerância. Ele é um contraponto à intolerância. Porque o machismo, sim, é que é algo intolerante e que causa a desigualdade, os transtornos, o mal-estar, a infelicidade das pessoas, tanto para os homens como para as mulheres. Há muitas explicações para o surgimento do machismo. Explicações de base econômica. Nós que nos espelhamos no marxismo como explicação dos fenômenos econômicos, sociais e políticos a seu tempo, e que muitas das coisas que foram explicadas lá ainda servem como parâmetro para explicar o momento atual, que isso é uma ciência. E na ciência é assim, você, para explicar Einstein, você teve que estudar as leis de Newton. Então, é um pouco a ciência social. Então, lá atrás, quando o Marx fez um esforço de estudar o fenômeno da pobreza, da concentração de riqueza de um lado e de países ricos de um povo pobre, um monte de contradições no mundo todo, então ele desenvolveu a teoria da luta de classes como sendo um vetor que determinava a roda da história. E lá na frente, Engels chegou a dizer o seguinte, que o motor da história se move pela produção e reprodução da vida, ou seja, pelas forças produtivas que produzem as riquezas e pela reprodução da vida, que é exatamente as relações sociais que se estabeleceram a partir disso. Então, o machismo surge lá atrás como fruto de uma base econômica de um determinado contexto e cheio de subjetividades que perduram até hoje em qualquer nação, há cortes do machismo com maior ou menor intensidade. O fato concreto é que no Brasil nós somos um dos países do mundo que mais se mata a mulher tendo como causa o machismo, ou seja, a intolerância ao reconhecimento do papel da mulher na sociedade, do papel social, do papel como profissional, do papel nas relações afetivas e de amor, porque, infelizmente, o machismo coisificou a mulher. Nas propagandas, por exemplo, se usa o corpo da mulher como uma ferramenta de venda de algum produto. Hoje já não tem muito isso, mas emborracharia de carro era muito comum. você vê lá o corpo da mulher junto e associado à borracharia de carro, ou à venda de um produto de consumo, e isso vai perpassando uma ideologia que subjuga a mulher, que coloca ela num papel sempre secundário na sociedade. Isso mesmo na educação, os papéis sociais de meninos e meninas. o menino tem que ser forte e a menina é frágil. O menino não chora, a menina pode chorar, o menino tem certas brincadeiras que desde criança são adaptadas às meninas e acabam felicitando tanto o homem quanto a mulher, porque o homem pode chorar, o homem pode sofrer por amor e deve, se assim acontecer com ele. e isso vai criando um ambiente cada vez mais de intolerância. O fato concreto é que mais de 70% dos homicídios contra as mulheres, eles não são fruto da violência urbana, são fruto da mulher ser assassinada pelo fato de ela ser mulher, por um crime de proximidade doméstico, desse conceito de que você é propriedade de alguém, da coisificação. Então, o que é intolerante mesmo é o machismo. As mulheres querem, e o feminismo querem contestar o machismo com seus conceitos que foram arraigados historicamente, culturamente, de diversas formas. Então, o que nós queremos é as feministas, o movimento feminista, o que sempre quis foi ter direitos. Ter direito de votar, de escolher o rumo do país. Primeiro eu queria te perguntar, o feminismo é ruim? Não. O feminismo é um instrumento importante para que a gente possa consolidar a ocupação das mulheres nos espaços. E não só isso, né? O feminismo luta para que a gente tenha igualdade entre homens e mulheres. E em todos os espaços, seja no ambiente de trabalho, na política, em todos os espaços em geral. A gente entende o feminismo como uma necessidade. Uma necessidade para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária. Quando a gente fala em igualdade, existe essa ideia, né? de que quando a gente quer transformar homens e mulheres em iguais, a gente quer anular as diferenças que existem entre homens e mulheres. Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Tu também nota que na internet, nesses ambientes de desinformação, tem um caminho que perpassa o feminismo disso, de dizer, ah, elas querem construir a igualdade. Então, agora, homem não é homem, mulher não é mulher. Como se não existissem diferenças biológicas entre homens e mulheres? Sim, até porque a gente, quando faz essas buscas na internet, né? Existe uma ausência de regulação, né? De uma política. E esses discursos, principalmente discursos de ódio, eles estão cada vez mais presentes, assim, por conta da conjuntura, uma conjuntura extremamente difícil, que coloca o feminismo numa condição, assim, de mulheres ocupando os mesmos espaços que os homens. Então, as mulheres, como é que eu digo? As mulheres se colocam, é como se fosse uma igualdade, mas que não é uma igualdade correta, eu diria, né? Que a gente fala, né? Que tem que dar as condições para poder construir uma igualdade. E eu acho que o feminismo é exatamente isso, né? E principalmente por conta dessa conjuntura, esse discurso, ele é muito disseminado. E a gente precisa apresentar um movimento de informação mesmo, de conscientização das pessoas. Por isso que é importante também ocupar esses espaços, como é o espaço da internet, para que a gente possa dar a linha da nossa palavra. Nós não somos feminazi, como se diz por aí, nós somos feministas, nós lutamos pela igualdade, nós lutamos por uma sociedade igualitária, e que os homens também precisam compreender essa necessidade. Quando tu fala feminazi, o que eles querem dizer com feminazi? É legal a gente falar sobre isso. O que eles falam que é uma feminazi? feminazi é, tipo, mulher que não aceita que os homens estejam nos mesmos espaços, elas acham que são mulheres, por exemplo, que não se depilam, que... É um estereótipo de feminista, né? É um estereótipo de feminista que acha que as feministas têm uma compreensão de que o problema hoje da sociedade está no homem, não é isso. Então, assim, eles querem utilizar essa expressão como uma expressão pejorativa, né? De tentar desqualificar a nossa luta, e não é isso. Que tem um pouco a ver com aquela ideia de que o feminismo é o oposto do machismo, né? Sim. E acaba se construindo uma visão sexista, e nós não somos sexistas, né? Nós somos pessoas que se organizam em movimentos de mulheres, movimentos de juventude, para que a gente consiga construir um novo modelo de sociedade, né? Porque é muito educativo quando a gente ocupa determinados espaços, porque a gente começa a sentir na pele o que é isso, né? Então, assim, o feminismo, ele não é só uma questão de, por exemplo, de cumprimento de cotas, porque várias vezes a gente chega nos espaços e tal, ai, tem que ter uma mulher. Mas não é só isso, é porque a gente, além de ser maioria da sociedade, nós somos pessoas, e esses espaços, historicamente, nos foram negados, porque o machismo, ele está entranhado na nossa sociedade, ele é estrutural. E a gente precisa entender isso como, além de ser uma questão pedagógica, é uma questão de muita necessidade nossa. se tu fosse, tu é de uma geração, tu tem 29 anos, talvez seja do momento de maior ascensão, assim, de mulheres e de mulheres muito jovens lutando, né? Se tu fosse pensar quais são as principais causas quando tu falas é preciso mudar a sociedade, construir uma sociedade igualitária, quais são as principais causas que mobilizam essas mulheres jovens a lutar hoje? Hoje a gente vive uma conjuntura que é muito, é uma conjuntura típica e que, mesmo num contexto muito difícil e de resistência, as mulheres têm ocupado esse espaço também, dando um pouco da nossa linha política, existe um protagonismo das mulheres. Nós somos da geração do Elinão, e isso foi um aspecto que mobilizou muita gente, né? A gente precisa estar viva primeiro para poder a gente ter melhores condições, né? A gente precisa, para a gente reunir essas condições, a gente precisa estar viva, então, assim, pela nossa vida, quanto feminicídio, por equidade salarial, que a gente sofre muito contra o assédio, assédio sexual, assédio moral nos espaços de trabalho, mas, basicamente, é isso. Eu acho que são pautas que conseguem unificar a luta das mulheres e que são, hoje, se você fizer uma conversa com as mulheres hoje que estão na militância, que estão no movimento social, elas vão colocar isso, né? Nós queremos viver. Nós queremos viver com dignidade, né? Sim. Tu foi vítima de fake news, né? A maior parte das vítimas de fake news no Brasil são mulheres. A gente fala sempre no Instituto que as fake news, elas sempre andam junto com as redes de ódio. Como as mulheres fazem parte do alvo prioritário do ódio, né? Da construção do ódio na nossa sociedade, por isso, as mulheres são alvo preferencial. As mulheres, os negros, os clandestinos, né? A população LGBT. Como que tu viu essa questão de gênero, de ser mulher dentro das fake news que foram disseminadas a teu respeito? Que foi algo bem específico em Teresina, no Piauí, né? Foi. Foi. E aí, movimentou muito o cenário político lá, que, inclusive, colocava como um ponto a minha saída do PC do Bem. Então, foi um negócio muito estranho. E eu ficava pensando, na verdade, eu sempre penso, né? Em tudo que acontece com as nossas mulheres, assim, e faço um comparativo do que acontece com os homens. Você vê que o impacto, ele é totalmente diferente com relação... Como qualquer coisa que fala a nosso respeito tem credibilidade, né? É. E aí, assim, a gente sente o quanto o impacto das fake news afetam diretamente na nossa vida, porque colocam, inclusive, assim, imagens depreciativas, notícias que, de fato, não correspondem à nossa realidade e sempre para nos diminuir. Tu sabe disso, tu foi vítima disso por várias vezes e tu sabe, inclusive, até muito mais do que eu. A gente sempre pensa, assim, se fosse com o homem, eu acho que não teria um impacto, assim, que causasse tanta... Não teria o impacto como tem na nossa vida, né, de mulheres, porque é sempre, assim, as fake news que são disseminadas e principalmente quando nós mulheres somos vítimas, é sempre na tentativa de nos desestabilizar também, de nos desqualificar. Então... que tem relação com a ideia da construção das mulheres fracas, né, quer dizer, desestabiliza e daí isso constrói ou reforça o estereótipo da mulher não estar à altura daquele espaço que ela pretende ocupar. Então, aquele espaço continua sendo um espaço dos homens, né, ou apenas dos homens ou majoritariamente dos homens. é, e assim, eles... esse tipo de notícia, né, além de ser um ataque à democracia, assim, um ataque direto à democracia, a gente sente também que eles querem passar uma imagem de que nós somos mulheres desequilibradas, sabe, de construir uma narrativa nesse sentido, de que a gente é fraca pra poder, é, naquilo que eu falei mesmo, de tentar nos desestabilizar, assim, de todo momento. porque não tem, sempre tem um lugar pra gente, né, ou é a pacata ou é a histérica. É. Se a gente não faz nada, a gente não é capaz porque a gente não reagiu. Se a gente reage, a gente reagiu forte demais. Então, é como, como escreveu o Gregório do Vivier na ocasião da, quando a Greta, aquela adolescente, se manifestou com relação ao clima. Sim. Ele disse, alguns questionaram que ela era muito enfática, mas quando a Marina Silva falava, diziam que ela era muito pacata. Ou seja, mulheres falando sobre o clima nunca satisfazem vocês, com a voz alta ou com voz baixa. Né? Porque no fundo, o problema é que são mulheres falando, né? É. Que de fato é isso, assim. É, aquela, aquela coisa também da Marcela Temer que fez aquela matéria, Bela Recatada e do Lar, e é assim que eles querem que a gente seja mesmo. Qualquer lugar que não seja esse. Qualquer lugar que não seja esse pra eles é muito estranho. Então, assim, como esse espaço, ele historicamente foi negado pra gente, então, é, eles se incomodam mesmo, assim, não é fácil você chegar lá e assumir um, um, um posto de, de poder, um posto de destaque e tal, e isso não é fácil. Então, assim, é, se não for alguma coisa fora disso, eles já ficam, né, um pouco tensos. e qual que é o principal desafio de ser feminista nos tempos ou, no tempo das redes de ódio, Isa? Eu acho que é a gente, hoje, a gente se manter firme, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser mulher e militante, é, não é fácil ser mulher, ser militante e dar uma linha de esquerda como a gente tem, a gente tem um, um pensamento muito claro, né, é, de, de construir uma sociedade melhor e, de, de lutar pela consolidação dos direitos, é, de lutar por melhores condições de vida pra nossa sociedade, então, assim, é, não é fácil em todos os aspectos, primeiro, porque não é fácil ser mulher, é, e, e não é, não é fácil, é, ser quem a gente é hoje, de a gente não negociar aquilo que a gente é, eu sempre, eu sempre coloco isso pra mim, eu não negocio nunca o que eu sou, e isso, é uma, é uma opção de vida que eu tive há muito tempo atrás, que eu fiz há muito tempo atrás, é, de, de lutar por melhores, por melhores condições de vida pro meu povo, sou do Nordeste, e a gente, é, carrega a resistência com a gente, é, ser mulher e nordestina também não é, não é fácil, e, a gente, você é mulher do Piauí, do Piauí, e, é, eu acho que, é isso, assim, o grande desafio, é, a gente conseguir ser tudo que a gente é, sem medo, acho que, pra mim, 2018 foi, um grande desafio, e eu acho que, a gente não pode mais retroceder, essa luta é nossa, ela, ela, cada vez mais ela amplia, e a gente não pode mais retroceder. A Isa vive no Piauí, né, então a gente olha, é, são os espaços de esperança no Brasil das trevas, né, então, eu quero agradecer muito a Isa, a Isa, ela fala há muito tempo, ela tem 29, mas ela tem essa carinha de 15, quando ela falou, eu luto há muito tempo, eu pensei, como é que tem 29 com essa carinha, eu tenho dois presentes pra dar pra Isa, Isa, Isa é jornalista como eu, vai cair do céu? Não, não vai cair do céu, cai do céu, ó, um é o livro novo, ah, que lindo, tô te esperando no Piauí, tô te lançando, tá esperando no Piauí, pelo amor de Deus, e outra, é a camiseta, é a camiseta econômica do Instituto, justamente a nossa provocação, pra quem compartilha fake news, né, e se fosse com você, se fosse contigo, se tu ia achar graça, se ia achar, se ia dar risada, se ia compartilhar mentiras, absurdos sobre a vida dos outros, sobre a morte dos outros, sobre o luto dos outros, é o nosso grito, que bom, que bom contar contigo, Isa, que boa luta, é muito bom ser feminista com o teu lado, ai, eu que agradeço, o nosso programa, Feminismo É, é uma realização do Instituto, e se fosse você, em parceria com o PCdoB, com o apoio da UJS, do Armazém do Campo, e da Mídia Ninja, muito obrigada, se tu gostou, compartilha nas tuas redes, se tu gostou, aperta o sininho, vocês estão rindo, não é? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.